A tristeza 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 Quer dizer que tenho muitos conhecidos, ou que realmente me querem, e aí me pôs muito muito contento, na verdade me pôs muito contento. Porque é o mais importante de Rafaela, e eu diria de grande parte da zona, já que não jogamos num club, me gusta muito como está organizado e por isso o elijo cada sábado. Sim, sim, se melhoram dia a dia as canchas, me gusta muito a organização que há e está sempre bem, pelo menos o que eu vejo, não é perfeito porque não há nada da perfeição, mas sempre acho que há coisas que melhorar, mas por o momento o passe está muito bem encaminado o torneio. Me gustou como se manejou esse partido, como foi que apresentaram a cada um dos chicos e a parte das estrelas que foram a jogar, pois são estrelas que estão jogando no meio profissional e rosar com esses jogadores é muito lindo, a verdade é muito lindo. E me acompanharam muitos amigos e familiares e por isso muito mais me gostou também. E aí E irá de mi pecho como una rosa te llevaré ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!